Super fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Eu estou aqui, você está aí, eu tenho certeza que você está amando aqui esse conteúdo gostoso da nossa tarde top, da minha querida Nani Verâncio, que tenho certeza que iria adorar esses brinquedos. Mas olha isso aqui. Santo, por favor. Washington, tudo bem com você? Eu estava aqui já amando, porque eu realmente não sou colecionadora, eu sou acumuladora, na verdade, porque eu guardo todos os meus brinquedos. Guardo de verdade, guardo mesmo. Às vezes eu tenho um especial no seu coração, né? Tem. O que você falou que eu não trouxe. Você não trouxe a minha bonequinha, que é a Lala e Lulu, você trouxe a Lala e Lulu? Não tem, mas da próxima vez eu trago para você. E a Beijoca? Tem lá uma também. Olha lá, está vendo? Eu sou daquela época da Beijoca. Olha, eu estou vendo aqui, você é colecionador, não é isso? Eu coleciono e comercializo também. Você é colecionador? Isso, compro para mim e depois alguma coisa eu acabo vendendo também. Ele estava falando aqui para mim que, na verdade, ele mais coleciona para ficar lá na estante dele, não é verdade isso? Tem bastante coisa lá. Tem bastante coisa. Ficam enlouquecidos com isso aqui. Bem mais os adultos. As crianças não ligam tanto hoje em dia. Mas quem lembra desses brinquedos, quem brincou ainda está no coração, né? Agora, me fala, vai me falando assim, os mais procurados. Quais são os produtos mais procurados para você? O pessoal gosta muito, nem sempre são os mais caros. Às vezes, que nem essa mão biônica aqui, era muito divertida. Ah, vamos lá, mão biônica. É. Ela funciona. Isso aí para pegar as coisas. Olha que delícia. Pega a copa, pega as coisas, entendeu? Joguinhos, bonequinhos assim. O He-Man. O He-Man, entendeu? Eu tenho a força, eu sei, eu tenho a força, porque eu gostava dele, adoro. O que mais? O Murphy. O Murphy. Aí, o que é? Quando as pessoas procuram você para vender esses produtos para você, como é que é? Você pode guardar, muitas vezes, porque ela sabe que vai ser preservado, né? Entendeu? Ah, você preserva tudo isso. Às vezes, a pessoa tem dó de desfazer, jogar fora, ou dá para alguém estragar, então lembra de mim. Lembra do Washington, é verdade. Lembra do irmão. Me conta uma coisa, quando você... Você também tem dentro da sua loja para reparos também, né? Sim, sim. Tem um amigo que está trabalhando aí com a gente agora, o Rafael, entendeu? Inclusive, está aqui comigo, está... E qual é o... Washington, qual é o mais... Como eu disse para você, as pessoas vão... Olha o xereta, também tem o xereta. Posso aqui, diretora? Posso vir para cá? Aqui um pouquinho? O lang-langue. É o lango-lango, esse aqui. Olha o lango-lango. Não, não é lã, não é lã. É o lango-lango, viu, lã? Não é para você, não. É o lango-lango. Isso aqui foi um sucesso. Isso aqui. Isso aqui, imagina o moleque dando a cara do... Mas era assim, as brincadeiras eram mais, vamos dizer, originais, né? Isso, não. Agora, esse xereta fez sucesso. Ele anda aqui direitinho? Você põe no chão, ele... Espera aí, vou pôr aqui, tá? Olha, isso, olha. Ele é meio curta porque ele era de criança, né? Eu gostava. Eu gostava. Olha, lembra disso, gente? Ai, que delícia, olha isso. Ah, que fofo. Vocês viram, uma brincadeira simples, né? Obrigada, viu, Washington? Obrigada pelo presente, adorei o xereta. Dia das crianças. Mentira, dia das crianças. Adoro. Olha isso. Você é dos anos 90 já. É mais atual, pra mim é mais atual. Mas dizem que é antigo já, né? Não sei. Me fala uma coisa, você também, você falou dos reparos, né? Isso. Eu tô aqui na mão, quem é o nosso querido aqui? É o Rafael. Ele pode entrar, Santos? Só pra ele falar, como é que é feito esse trabalho dos reparos, desses brinquedos? Porque, por exemplo, um brinquedo desse que fala, canta, dança e faz tudo aqui. Fala pra mim, como é que você, como é que são feitos esses reparos? Então, é que a gente oferece dois serviços, né? O conserto, que tem coisas que tem conserto, tem coisas que às vezes não tem, mas a gente oferece trabalho artístico também. Esses dias atrás eu peguei um aviãozinho pra estar arrumando da estrela e ele não teve o conserto. Mas eu fiz toda a parte artística, mandei pra pessoa e a pessoa ficou muito feliz porque ela se realizou, né? De ver aquilo ali que lembrou a infância dela. E agora, como é que você arruma essas peças? Onde que você encontra? Ou você tem um arsenal de peças guardadas? Aquele parafusinho, não, no jogo fora. Eu imagino como deva ser a sua oficina, né? É, a oficina tem bastante coisa, né? E agora com essa parceria que eu tenho com o alemão aí, de tá arrumando coisa, sim. Ah, por isso que você falou, me chama de alemão, 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 alemão. É mais fácil de escrever, né? O Washington é meio complicado. É o Washington. Mas eu gosto, não tem problema. Não, Washington. O alemão, vamos lá. Então, você tem essa parceria com ele, nesse local, nessa loja física, né? Que vocês recebem essas pessoas, que de repente as pessoas estão mudando pra outros lugares, como você me comentou, né? Isso, muitas vezes a pessoa não quer desfazer pelo dinheiro. É mais pra preservar, porque ela tá mudando pra um lugar menor. Pra você guardar. Vamos dizer assim, tem gente que fala assim, posso voltar aqui pra ver? Guarda. Tem gente que fala assim, tem gente que fala assim, posso voltar aqui pra ver meu brinquedinho? Bom, pode, porque tem coisas que ficam, né? E você falou uma coisa bem interessante, você falou uma coisa interessante. Quando os pais vão com as crianças, né? Aí eles colocam as crianças, olha filho, e eles nem aí com o celular, pá, brincando no celular. Mas... Isso acontece sempre, não é? E os pais encantados, e não sei o que, mostrando. Olha esse brinquedo, o pai tinha esse, a mãe tinha esse. Mas fazer o quê? A coisa do... É uma atualidade, né? Não tenha dúvida. Alemão, foi da época de todos vocês. Eu não passei essa época ainda, calma. Santo, não inventa, não inventa. Agora, dá só uma olhada nesse topo de ídio, que era assim. Meu limão, meu limão, meu pé de jacaranda, uma... E ele bonitinho cantando no programa com o Agildo Ribeiro, né? É, com o Agildo Ribeiro, o grande Agildo Ribeiro. Eu adoro... Olha, muito obrigada pelo presente também. Eu não sei o que eu vou levar pra casa. Adorei todos, todos, todos. Agora, me fala uma coisa. Qual é o mais antigo daqui? Antigo daqui, menina? Antigo. Qual é o brinquedo? Qual é o que parece, assim, ó? Santo, você tá me olhando, falando que eu que sou antiga daqui, não. Olha aqui. Viu, o Simar? Leilão, ele ia... Esse é um dos antigos. Um ferrinho de passar roupa de verdade. Liga disso, gente, olha. Imagina aí, hoje em dia isso ia ser proibido. Com fio, ele... Imagina, na sua cabeça, tá brigando. A menininha passando a roupinha da boneca lá e... É verdade. Mas isso aqui, gente... Funciona, entendeu? E ainda funciona, hein? Sim. Os brinquedos eram feitos pra ensinar, que nem esse aqui, ó. A maquininha, o liquidificador e a batedeirinha. Isso eu já tinha, isso eu tinha. Que funciona mesmo, entendeu? Tá vendo aqui, ó, gente, ó. Batedeira. O Simar, ó, sua casa pra você, pra aprender a fazer a culinária. Olha aqui. O liquidificador, eu tinha tudo isso, eu adorava, adorava. Eu tinha que ser nada. Eu via a mãe fazendo, né, coisa e tal, e aprendia. Elayne, a nossa diretora também tá falando que ela tinha aqui também. Então, o mais antigo seriam esses aqui. Isso, é. Antigos são todos, né? Sim, tem coisas mais antigas lá, mas eu achei que ia ficar legal aqui pra trazer um programa hoje. Esse. Esse é o inimigo do B9, né? Do Perídeos no Espaço, né? Dos Perídeos da Noite, né? Perídeos no Espaço. Perídeos no Espaço, né? Perídeos na Noite é do Faustão. Perídeos é do Faustão. Faustão, beijo pra você. Olha isso. Ele é o inimigo do B9, do herói lá. Olha que legal. Olha, os brinquedos dele aqui são todos... Ele fala várias frases, tá? Não pode ser interrompido. Desculpa, eu interrompi você, garoto. É o seguinte, não pode ser interrompido. Olha, é lógico, que doido. Tá bom, tudo bem. Fica bravo, não. Gostei de você. É o seguinte, você percebe que todos os brinquedos aqui do alemão, nosso querido alemão, claro, ele tem uma oficina também, são todos assim, novos. Vocês deixam os brinquedos novos. É, tem uma técnica milenária que deixa as coisas tudo cheio. Ah, é? Existe uma técnica pra isso? Conta pra gente, pode contar. Não, não conta. Tem que me visitar lá. Ele não quer contar. Ele quer que a gente visite. É muito sabão, é muito detergente, é muito jeitinho certo de lavar. Não, porque, o que que é? Pode falar. Pode falar no microfone, Rafael. Muito amor, muito carinho. Muito amor, muito carinho, acima de tudo. Tem que gostar, né, dos brinquedos, a gente gosta, né? Agora, uma coisa que eu gosto também é desse brinquedo. Isso não faltava nos berçinhos, nos 70. Puxa aí que você vai ver um pouco. Não, eu não quero puxar, porque, Deus me encheu. Eu já falei com o homem aqui do robô e ele já falou muito. Tá vendo? Hoje em dia é música de filme de terror. Antigamente, era música para a criança dormir, né? É isso, é isso. Uma soneca. Sem sonho. Mas vamos acordar, gente. Vamos acordar. Acorda tudo aí. Dá até sono mesmo. Lógico. O Falcon. Mostra aqui o Falcon. Esse aqui eu trouxe. Eu tenho os meus lá. Esse aqui é uma reedição, mas é igualzinho o original, tá? Que era vendido na época, nos anos 70 e 80, vai. No final dos 70, começo dos 80, era... Todo menino queria ter um desse. Todo Falcon. Nossa Senhora. Vocês tiveram eles, criançada? Hã? Tiveram? Eu tô adorando isso, viu? Mas assim, o que me chama atenção mesmo, alemão e Rafael, é o cuidado que eles têm. Porque são relíquias mesmo, são realmente para pessoas que são colecionadoras, eles têm um amor e são novinhos, são novos e vale a pena. Isso aqui foi ele que restaurou, ele arrumou o bracinho dele. Olha, é fácil. Aí a gente treina, né? Ah, vocês treinam aí? Ai, que maravilha. Então, vale a pena vocês conhecerem. Alemão, dê as suas redes sociais, fala pro pessoal que lá no lugar, na loja, que ele tem, vocês podem comprar, você que é colecionador também, você pode comprar os brinquedos, ou se você realmente estiver mudando, as suas crianças já cresceram, não querem mais, e são brinquedos tão bonitos, né? Tão bacanas, que tem um valor, não um valor... Eles têm alma, né? Parece que eles têm uma história, eles vêm tudo com uma história, né? A gente tava conversando antes, tem essa laranjinha que é mais simples, não, que menino que não queria ter uma dessa. E é tão bobinho assim, tão simplesinho, mas era pra gente, a gente se encantava com as coisas. É verdade. A gente tinha um encanto. E ainda tem. E depois daquele filme do Toy Story também, eu acho que isso ficou mais forte, né? No coração da gente. A gente, o sentimento, né? Que a gente tem que ter com todos esses brinquedos, né? É, que a pessoa ganhava quando era criança, ou da mãe, ou da madrinha. Sim. Aí passaram os anos, coisa e tal, a filha, a neta, não quis, ou o neto. E de repente, fala, por que eu vou fazer? Aí lembra de mim. Vão, vão na loja, pode dar as suas redes sociais, o seu endereço, para as pessoas que gostam. É, arroba alemão brinquedos, pra tudo. Como é que é? Arroba alemão brinquedos. Arroba alemão brinquedos. Alemão brinquedos. Olha. Ah, peraí, aquela fofinha, é fofolete? Nossa, como é que eu acho essas fotos das minhas coisas aí? É fofolete? É, tem, tem de tudo lá. Isso aqui era tudo coisa minha. Ah, o ET. Tem, tem tudo, tem. Ai, que bonitinho. Olha o fofolete. Olha a porta da loja ali, tá vendo? Que loja linda. Perfeito. Ah, Mônica, o Cascão, são brinquedos. Essas aí estão autografadas pelo Maurício de Souza, esses aí são meus, eu não vendo de jeito nenhum. Então, meus queridos que estão aqui nos acompanhando, se vocês estiverem interessados, vocês que gostam, que amam os brinquedos como eu, porque eu também não sou, eu falei, eu não sou colecionadora, eu sou acumuladora de brinquedos, porque meus brinquedinhos são todos para disso. É que você não foi lá em casa ainda, então. O dia que você falou assim, vai entender. Os apreciadores também. Então, procurem um arroba alemão. Isso, brinquedos antigos. Brinquedos antigos. Isso. Adorei. Obrigada, Rafael, pela sua também, pela sua... Seu cuidado, né? Ele é todo delicado. Não, estou delicado no sentido. Só sensibilidade em cuidar desses brinquedos que estão novinhos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá bom? Isso. Vocês podem ficar aqui brincando comigo aqui, porque nós vamos agora fazer... Só queria mandar um beijo para a Natália e para a Natasha, filhas do Sidney e da Leandra aí. Pode falar, Natália. E a Natasha, isso. Natália e Natasha. Isso, um beijo do tio para vocês. Um beijo do tio aí, ó. Guarde os brinquedinhos direitinho, hein? Semana das Crianças aí, ó. Para vocês, crianças. Os pais valem a pena levar na loja para conhecer esses brinquedos. Ou visitar também, tá? Só marcar um horário, tá? Tem que marcar antes. Que legal, que legal. Eu recebo individualmente as pessoas lá. É um passeio histórico. É. É lá na garagem da casa. É na garagem de casa. Mas é bem bacana, viu? Bem, bem... Então, nós vamos de baile. Vamos no isque a gogô, maestro? Assim, ó. Pode bater palmas, vai. Vai. Ei, ei. Eu perguntava do Ionadéu. Vai. E te abraçava do Ionadéu. Lembrar você. Um sonho ao mais não faz mal. Eu perguntava do Ionadéu. E te abraçava do Ionadéu. Lembrar você. Um sonho ao mais não faz mal. Lembrar você. Um sonho ao mais não faz mal. Olha, não faz mal. Se eu for tomar uma aguinha, é rápido. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais pra vocês. Beijo, até mais. Beijo, até mais. Beijo, beijo. Ei. Ok.